Nessa aula você vai aprender como criar os públicos aqui no Facebook para fazer os anúncios de imóveis. A gente vai colocar aqui pessoas que têm interesses em imóveis. Essa página aqui, eu vou deixar o link dela aqui embaixo, na descrição dessa aula. Quando você clicar, você já vai vir direto para essa página aqui. Lembrando que você tem que ter, né, já uma página no Facebook, né, e um perfil do Instagram para anunciar. Quando você clicar, você vai ser direcionado para essa página aqui. A gente vai clicar nesse botão aqui, ó, criar público. A gente vem nesse terceiro aqui, ó, criar público salvo, né, tá vendo aqui? Você clica aqui. Aqui a gente tem que dar um nome para esse público. Esse daqui a gente vai dar o nome de aberto. Que é justamente aquela aula que a gente falou lá, público aberto e padrão. Então a gente vai colocar aqui aberto. A gente vai clicar aqui. E nesse daqui, como é o aberto, né, que eu falei lá. Público aberto, né, a gente deixa a idade aberta e os interesses sem nada, né. A única coisa que a gente usa nesse público aberto aqui, a gente tem que colocar no caso aqui, ele vem selecionado Brasil, né. Como a gente não vai anunciar para o Brasil todo, a gente vai anunciar só para a nossa cidade aí, do imóvel. Eu vou clicar aqui, ó, nesse X. Eu clico no X e eu vou clicar aqui, ó, em pesquisar e vou colocar o nome da cidade. Vou colocar aqui Angra dos Reis. Aí eu vou selecionar aqui a cidade, tá vendo? Vou selecionar Angra dos Reis, tá vendo aqui a cidade. Tem que clicar aqui. Aqui ele dá uma opçãozinha, tá vendo? Mais 40 quilômetros, né. No caso ele pega a cidade, mais 40 quilômetros em volta da cidade. No meu caso aqui, né, eu não vou querer essa opção. Eu vou colocar aqui apenas a cidade. Eu vou anunciar apenas nessa cidade aqui, Angra dos Reis. Um exemplo, né. Aí aqui na idade, a gente não vai mexer agora. Nesse aberto, a gente não vai mexer. A gente vai mexer no público padrão, né. Então aqui a gente vai deixar aberto a idade. E todos aqui, ó, também homem e mulher. E aqui na parte de direcionamento detalhado, tá vendo? A gente não vai colocar nada. A única coisa que a gente vai colocar aqui, nesse caso aqui, é a cidade. O nome é aberto e também a gente vai preencher aqui, ó. A gente vai excluir uns públicos que eu falei na aula anterior lá. A gente vai excluir corretores de imóveis e imobiliárias. A gente tem que excluir esse público aqui pra que o anúncio não seja veiculado pra outros corretores, né. Que a gente não quer que outros corretores vejam, né. Quer que o lead veja pra comprar esse imóvel. Então a gente vai vir aqui. Clicar aqui, ó, corretor. Vamos ver se ele vai aparecer aqui. A gente vai descer, ó, corretor de imóveis. A gente clica aqui. Tá vendo aqui, ó. Então a gente vai excluir corretor de imóveis desse anúncio, né. Então você tem que ver aí, ó, que tá escrito aqui, ó. Excluir pessoas, né. Ele não pode tá aqui e incluir. Tem que tá nessa seção de baixo aqui, ó. Excluir. A gente coloca outro aqui. Vamos ver aqui. Corretor. A gente exclui também, ó, corretor ou avaliador de imóveis. A gente clica aqui. Exclui também, tá vendo? E aqui também a gente coloca de novo corretor e avaliador. Aí a gente coloca aqui, ó, empregadores. Então tem que excluir o empregadores, né, que são as imobiliárias, no caso. E os corretores mesmo. Eu vou deixar essa listinha aqui também abaixo pra você saber quais públicos você deve excluir. Aí só conferindo aqui, né. A gente vai subir aqui, ó, nome. A gente colocou público aberto, né. A gente colocou a cidade aqui, tá vendo? Angra dos Reis. Você vai colocar a sua cidade aí. Na idade, a gente, nesse caso, não vai mexer, né. E a gente vai tirar só essas pessoas aqui, ó. Excluir, né. Corretor, corretor ou avaliador de imóveis. Corretor ou avaliador de imóveis e cargos aqui, tá vendo? Só você preencher aqui. Aí a gente vai clicar aqui, ó, criar público e salvar. Aí a gente criou aqui, ó, público aberto, né. Agora, a gente vai criar o público padrão. Que é pessoas já que tem interesses em imóveis. E a gente vai limitar também a idade, né, nesse caso. A gente vai vir aqui de novo. Clica aqui em criar público, criar público salvo. Agora a gente coloca aqui padrão. Aí a gente vem aqui em Brasil, tira Brasil. A gente vai colocar a cidade, né. Você vai colocar a sua cidade aí. Coloquei Angra dos Reis. Eu vou tirar aqui. Colocar só apenas a cidade atual. Aí eu vou descer aqui. Aqui eu vou colocar a idade. É o que eu vou colocar de 25 até 49, tá vendo? Então, esse padrão aqui eu vou limitar a idade, sim, né. Eu vou descer aqui nos interesses, ó, tá vendo? Interesses de direcionamento. A gente vem aqui e coloca interesses em imóveis. Imóveis, tá vendo? Interesses em imóveis. A gente coloca casa também, né. Interesses em casa, que é o interesse de casa. A gente vem aqui e também coloca apartamento. Então, tudo relacionado, né. Aqui é interesse, apartamento. A gente vem aqui nesse botão, ó, sugestões. Aí ele vai dar mais sugestões, ó. Tá vendo? Investimento em imóveis. Vou clicar em sugestões de novo aqui, ó. Sugestões. Aí eu venho aqui, ó, propriedades. Propriedades de imóveis. Eu clico aqui também. Sugestões. Deixa eu ver o que tem mais. Ó, tem aqui também lar, né. Condomínio. Ó, condomínio fechado. Ó, viajantes frequentes também. Pode colocar, né. Que geralmente essas pessoas têm interesse em comprar imóveis. Então, eu coloquei aqui, tá vendo? Vou deixar também essa listinha pra você aí embaixo da aula. Pra você ver quais públicos você tem que colocar aí. Os interesses, ó. Tá vendo? Viajantes, imóveis, né. Apartamento. Esses são os interesses que a gente tem que colocar no público padrão. A gente tem que ver aqui no botão excluir também, ó. E excluir novamente. E excluir novamente corretor e imobiliário. A gente tem que excluir essas pessoas desse público aqui. A gente vai descer, né. Corretor de imóveis, né. Que eu vou excluir. Tá vendo? Tá vendo aqui excluir. Aí eu venho em corretora, corretor avaliador de imóveis, cargos. Aí eu vou de novo aqui, corretor avaliador. E eu coloco esse daqui, ó. Empregadores, que são as imobiliárias. Tá bom? Eu venho aqui. Então, eu tenho que excluir esses três públicos aqui. E na inclusão é esses aqui. Então, vamos conferir de novo aqui. Então, eu coloquei o nome do público padrão. Eu coloco a localização aqui, o nome da cidade, né. Ou você coloca o nome da cidade aí sua. Que você vai fazer o anúncio, né. Ou a região, né. Ou o bairro aí também que vai aparecer. Aí você desce aqui. A gente coloca, limita a idade aqui, ó. De 25, né. A 49. Você vê uma idade aí também. Se você querer limitar ou você deixa aberto também. De 18 a 65. Mas, geralmente, eu indico colocar um limite aqui. Porque pra vir as pessoas mais qualificadas, né. Homens e mulheres, né. E os interesses aqui, ó. Direcionamento detalhado, né. Casa, condomínio, né. Condomínio fechado. Lar, investimento, né. Propriedade de imóveis. Tá vendo? E a gente exclui, igual eu falei, esses aqui. Aí vem aqui, ó. Clica em criar público. Salvo. Pra gente salvar. Aí aqui, ele tá mostrando aqui o tamanho do público, né. Esse aberto aqui, ó. De 120 mil pessoas. E esse daqui, ó. Que a gente colocou a segmentação, né. Dos interesses. Ele ficou 49 mil. Nessa cidade aqui, Angra dos Reis. Que é um exemplo que a gente tá fazendo aí. Você vai ter que fazer na sua cidade aí. Pra ver quantas pessoas que vai dar. Então, tem os dois públicos aqui, ó. Público padrão e público aberto. Na próxima aula, a gente vai aprender a criar campanha. E a gente vai usar esses dois públicos que a gente criou aqui na campanha.